Bom dia, meus amores! Hoje é domingo, acabei de acordar, tô com essa cara assim de soninho, porque hoje vai acontecer muita coisa que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Já começou a acontecer ontem, quem me acompanha nos stories viu algumas mudanças que já tá tendo aqui, então se você não me acompanha, acompanha lá no Instagram, gente, que é esse aqui, porque aí vocês não perdem nada do que tá acontecendo aqui, porque às vezes não dá tempo de gravar vídeo, as coisas acontecem muito rápidas, e aí eu gravo stories e eu posto no Instagram, então aí vocês não ficam perdidos do que tá acontecendo aqui, então hoje é domingo, tá muito frio lá fora, muito frio, acabei de acordar mesmo, literalmente, gente, só soltei o cabelo assim, pra parecer um pouco mais digno, ainda bem que eu tô de óculos, porque senão vocês iam tomar um susto. Ontem começaram as mudanças no quarto das crianças, já foram desmontadas duas camas, e hoje meu cunhado vem montar a cama nova, então eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar mostrar porque ele é muito tímido e ele não gosta de aparecer, então eu vou tentar mostrar um pouco montando, mas não fiquem bravas comigo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá, porque eu também não consegui fazer o tour do quarto, como eu prometi pra vocês, a pessoa que ia ficar com a cama do Caio, ela adiantou uma semana em vir buscar, e assim, ela me ligou, eu tenho que buscar hoje, eu falei, então tá bom. E aí não deu tempo de gravar o tour, gente, mas vocês já viram em vários vlogs de faxina, se você não viu, vou deixar alguns aí no musicarts rodando pra vocês, como era o quartinho deles antes, não vai mudar muita coisa, por enquanto vai mudar a cama, a disposição de alguns móveis, mas eu vou compartilhar tudo com vocês, porque vocês são as minhas bestes, e vocês têm que ver tudo o que tá acontecendo aqui, né? Então chega de blá blá blá, e vou tentar mostrar um pouquinho de como tá a situação agora. No atual da minha casa, aqui tem uma criança freguiçosa, no meio da bagunça, aqui tem um gato, Nina, tomando banho. Nina, filha, olha, ó, Ela é de poucos amigos, gente, ela não curte muito, não. Então ali, ó, aqui tem muitos brinquedos, muitos, gente. Isso aqui vai diminuir pra 10%, né, Caio? Foi no meu senhor, né? Isso aqui, semana que vem já vai pra revisão. Então aqui tem bagunça, aqui tem bagunça. Gente, que uma montagem de uma cama faz na vida de uma pessoa, né? E aqui tem um improviso de acampamento, e ali tem uma criança acordada com sua filha. Fala, oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? E aí ficou assim, gente, ó. Aqui tiramos a cama do Caio, tiramos a prateleira que tinha ali. Ali ficou aquela belezura, né, que eu até mostrei no Stories, onde tava a cama tá mais clara, onde não tava, né, Caio? O pé sujo, Caio? O que que é aquilo ali? Hein? Colocar o pé. O que que é aquilo ali? Hum, quero ver quando eu pintar. Vou pegar esse pé aí, você vai ver como fazer com ele. Aí, por enquanto nós não vamos poder pintar, porque a gente já comprou a cama, né, gente? Então, depois eu acredito que mais pro fim do ano, a gente pinte esse quarto todo de cinza, claro, que é o que a gente quer, entendeu? Pra ficar uma coisa bem neutra, porque, ó, aqui ele é verde, aí vira, 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 aqui ele é pink, porque era a parte da Karina, né? Então, aqui era a partezinha dela, tinha a caminha dela aqui, entendeu? E aí, agora tem um gato, um gato, outro gato, cabeçando. Aí eu coloquei a penteadeira dela que tá amazona, a gente tem fio, tá vendo? Tá tudo bagunçado. Colocamos já instalando, já tiramos a televisão, ela ficava ali, com aquele bando de fio que eu odiava, que ficava ali, vocês lembram? Que eu sempre reclamava nos vlogs. Então, agora ficou uma prateleira, que eu ainda vou decorar, tá? Só coloquei uns quadrinhos, esse quadrinho que eu coloquei pra tampar o buraco da TV que ficava ali no suporte. Aí eu coloquei esse assim, essa disposição. Eu vou dar uma arrumadinha, essa era a prateleira que ficava o aparelho da NET, DVD e tal. Aí a gente desceu, colocou a televisão no suporte dela. Aqui tem um paninho. Aí colocou o videogame. E agora eles, né, esse videogame eu nem sabia, agora eles podem assistir Netflix, YouTube, tudo aqui na TV deles. Nem é smart. Fiquei super feliz, porque assim, a sujeira na sala era muito grande, gente. Eles comiam lá, eles brincavam, eles faziam tudo na sala, porque a TV da sala é smart. E aí eles aproveitavam pra ficar lá, né, curtindo tudo, videogame, era tudo lá na sala. Aí nós fizemos exatamente isso, pra eles terem um cantinho no quartinho deles, pra eles terem um espaço, pra gente também ter mais privacidade na sala, mais organização, porque às vezes o pai deles chegava e aí não conseguia nem ver a televisão, porque eles, ou a Karina tava na sala assistindo Netflix, ou o pai jogando videogame. Então agora eles podem fazer as duas coisas aqui no quarto deles. Vai ficar todo esse espaço aqui. Tirar a banquinha. É que tá muito bagunçado, ainda não dá pra ter noção, né? Mas ó, vai ficar todo esse espaço aqui agora. Eu vou comprar um puff baú pequenininho, pra eles sentarem pra jogar videogame, pra brincar. aí a penteadeira vai um pouquinho mais pra lá, vou organizar, né, gente? Porque ali tá uma zona. Esse gaveteiro da Barbie, eu sou apaixonada por ele, ele é muito útil aqui no quarto deles. Mas não achei que ficou bonito aqui do lado, não sei, vou arrumar. Você sabe que eu sou meia doida, né? Então, agora as crianças vão levantar, oficialmente, né, filha? Escovar o dente, né? Que preguiça, hein? Have you ever Fell Are you listening Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Bom gente A cama já foi montada Tá aqui ó Deu bastante trabalho Eu mostrei alguns trechos pra vocês Aí já colocamos ali Os colchões A Karina já colocou o tênis ali Porque ela é de prate Aí já montei Aqui né Tá meio bagunçadinho Precisa guardar Aí aqui ela tem esses prateleirinhos E aqui ela tem esse baú Muito legal Pequenininho mas bem funcional Opa Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tá vendo Assim ó Aí só baixar aqui Eu acho que aqui vai ser a solução Das minhas Toalhas de banho Lembra que eu queria esconder as toalhas de banho Eu acho que elas vão ficar bem legais aqui Fáceis de acesso E ficou assim Agora eu vou Tentar dar uma organizadinha Passar um pano Arrumar aqui Depois eu mostro pra vocês A cama quando estiver prontinha Forradinha com os lençóis Tá bom Então é isso Ficou Ficou bem apertadinho Ó Tá vendo Tá vendo Bem Ficou o guarda-roupa ali Tá vendo Até que ficou um espaço bom aqui Bem Bem bom de circular Acho que ficou até maior Que o ideal Né Eu não sei Uma vez eu ouvi dizer Qual era o tamanho ideal Mas eu não me recordo E ficou assim Gente Então agora eu vou dar uma ajeitadinha Depois eu mostro de novo pra vocês Bom pessoal Depois de muitas horas Eu diria muitas horas mesmo Porque inclusive já é noite Se vocês verem ali Então eu já Nós terminamos A montagem Aqui da cama das crianças Eu já dei uma bela faxina Aqui no quarto Ainda não decorei né Com nada aqui Eu também vou querer o mínimo De coisas possível Pra também não atrapalhar Na circulação no quarto Não atrapalhar na circulação Das coisas deles Então vai ficar bem mínimo mesmo Só coloquei um kit de livrinhos ali Que é do Caio Que tava lá na minha estante verde E aí ficou assim Aqui ficou esse nicho aberto Mas eu já Já medi Vou comprar um MDF Pra fazer uma portinha aqui Pra ficar no mesmo esquema Dessa aqui ó Pra virar um baúzinho aqui também Pra gente guardar alguma coisa Porque senão aqui vai acabar virando Depósito de Pó E de bagunça Né Então Eu vou pedir pro meu pai né Pra colocar uma Uma dobradiça ali E nós vamos fechar Essa parte aqui E ficou assim ó Ali eu pendurei os quadrinhos Que eram do Caio Pra não se perder E pra fechar também Os buracos que estão ali Então até pintar O quarto né De cinza Por enquanto vão ficar Aqueles quadrinhos ali Pra poder eliminar os buracos Que tinha ali Das prateleiras Ainda ficaram alguns buracos Ali eu tô com uma infiltraçãozinha Que a gente logo vai resolver também E então enquanto não pintar Vai ficar assim Aí eu já arrumei aqui a cama do Caio Coloquei o lençol Que eu mostrei pra vocês Em vídeo Mas a gente vai comprar agora Lençóis novos Pra eles também Tem uma menina e menina Eu quero deixar um quarto Bem gostosinho Bem aconchegante Então isso eu vou compartilhar Tudo com vocês Por aqui lá no Instagram Ali tá a janela Eu acabei de limpar a janela Tirei a persiana Que tava ali Porque era uma persiana Dourada De ferro Vocês já devem ter visto Ferro não Alumínio Vocês devem ter visto Nos vlogs Mas eu tirei Porque já tava bem velha Então eu vou comprar Uma persiana branquinha Pra colocar ali Mas por enquanto Vai ficar sem mesmo Aí aqui ficou a cama da Karina Desculpa se a iluminação Não estiver legal É porque já é noite Né gente Já é quase nove horas Então eu vou mostrar Pra vocês assim Mas depois que estiver Tudo prontinho Aí eu faço um vídeo Bem legal de tour Mostrando o guarda-roupa A divisão que eu faço Dentro do guarda-roupa Tudo Então eu mostro tudo pra vocês Então aqui ficou o guarda-roupa Na mesma posição Que tava mesmo Eu só coloquei Esse tapete aqui Vocês lembram Desse tapete Do vídeo de comprinhas Eu achei um lugar Bem interessante Pra colocar ele Embora eu acho Que ele não combina Muito com o quarto De criança Mas ele é um Traviceiro Ele é um tapete Bem útil Porque ele é bem fofinho E aí ele vai Auxiliar aqui Por enquanto Né Pras crianças Agora no inverno Tal Até sentar Pra brincar Fazer alguma coisa E aí vai ficar ele Por enquanto Aqui mesmo Então esse lado Ficou assim Né Ficou Achei muito legal A cama Achei ela linda Eu achei que Essa proposta Que ela tem aqui Embora tenha Trazido um pouco Mais pra cá A cama Porque a cama Do Caio Não tinha isso Então eu tinha Um espaço maior Aqui no hall De entrada Mesmo assim Eu fiquei com Um espaço bom De entrada E fiquei com Um espaço Bem legal Pra montar Algo assim Bem lúdico Mesmo De quarto De criança Então virando Então virando aqui Que era a parte Rosa do quarto Coloquei aqui Por enquanto O gaveteiro Da Karina Não sei Se vai ficar aqui Mas Eu creio que Provavelmente Aí ficou aqui O lixinho dela Que eu quero trocar Também Que já tá muito Velhinho Esse lixinho A caixinha dela Que tem maquiagem Tem esmalte Aí tem esse quadrinho Aqui deles Que foi o quadrinho Da porta de maternidade Dela Era a outra foto Aqui Aí depois eu troquei Ele era penduradinho Na cerquinha Que tinha aqui Aí ficou aqui A penteadeira dela Com as coisinhas dela Que depois Se vocês quiserem Ela faz um tour Aqui pra vocês Ela grava mesmo Aqui pro canal Um tour pra vocês É só deixar aqui Nos comentários Que aí ela mostra Tudinho pra vocês O que tem aqui Na penteadeira dela Aí subindo aqui Ficou esse nicho dela Que como aqui Era a parte Do quarto dela Então praticamente Eu mantive tudo Meio que rosinha mesmo Pra seguir a mesma tendência Porque Tinha por que Ficar mudando Então ficou ali As coisinhas dela Isso muita coisa Vai mudar Depois da pintura Do quarto Mas a princípio Ficou assim Aí aqui eu coloquei O tapetinho dela Da Marie Que fazia par Com a cama dela A caminha dela Que tinha antes Esse puff é horrível Mas aqui Eu vou esperar O mês virar E aí eu vou comprar Aqui um Puff baú Pequenininho também Talvez um pouco maior Que esse Um e meio Desse Pro Caio usar Pra jogar videogame E pra eu guardar Alguns brinquedos dela Aqui Os brinquedos Que ela mais brinca Aí ficou essa mesa Que era do meu Antigo home office Tava lá na minha mãe E aí eu resgatei ela Então aqui nós colocamos A TV O videogame Ali tem aquele carrinho Com os controles remoto Do DVD dela Que tá ali Aí eu tenho esse ursinho Que caiu o olhinho Mas eu acho ele tão lindo Eu usava ele Pra colocar os controles Eu tô com dó De jogar ali fora Ele é muito lindo E subindo aqui Ficou a prateleira Que eu já tinha mostrado Pra vocês Que era a prateleira Que a TV ficava aqui No suporte, né? Onde tá esse quadrinho Aí eu coloquei esses dois quadrinhos Que eu comprei Numa feira de decoração Já tem mais de um ano Eu não tinha usado ainda E coloquei esse quadrinho Do Caio Que tava ali Minha mãe comprou em viagem E eu Tava ali do lado Das coisas dele E eu acabei colando ali Pra ficar, né? Caio e Karina Ali no mesmo lugar Aqui tem um porta-retrato Com a fotinha deles Acho lindo esse porta-retrato E aqui ficou o DVD dela Que praticamente não é usado, né, gente? Era de Netflix Mas Eu deixei ali Que se ela quiser assistir algum DVD Já tá pronto ali É só ligar os cabos na TV E ficou assim Esse espaço Que nem eu falei pra vocês Muita coisinha vai mudar Mas a princípio É isso Que vai ficar por enquanto E aí eu vou compartilhando com vocês Segue lá no Instagram Que eu vou postar stories de tudo Segue aqui no canal também Se inscreva Ativa as notificações, gente Ativa o sininho aí Porque o YouTube Não tá entregando os vídeos E é verdade, gente É verídico Então assim É importantíssimo Que você ative o sininho Se tá ativado Não tá recebendo Desativa E ativa de novo Porque aí vocês vão receber notificação E também seguir lá no Instagram Porque toda vez que sai um vídeo novo Eu posto logo logo lá Assim Na sequência Então vocês não ficam perdendo nada Do que tá rolando por aqui Então ficou isso Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa não ter conseguido Compartilhar o tour de antes Ou até mesmo muito da montagem Porque meu cunhado Ele é muito tímido A gente tem que respeitar, né Então foi isso A montagem deu muito trabalho Mas valeu a pena Ainda falta colocar As tampinhas brancas Sabe? Dessas partinhas Mas como já tá tarde Daqui a pouco o marido Chega da igreja Eu já nem fui pra igreja Porque eu fiquei mesmo Pra organizar E aí eu falei Ai, amanhã eu termino isso Mas é o que importa E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like do amor Que é muito, gente Muito, muito importante Pro crescimento do canal Principalmente aí Pra que as mamães De menina e menina Conheçam o canal aí Pra ter alguma ideia, né Às vezes fazer um quartinho Se inscreva no canal Siga nas redes sociais E fica aqui comigo, tá bom? Deus abençoe vocês Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau